Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100% e é o seguinte, ó, hoje é dia da gente falar de mais uma produção que apesar de não ser tão recente, é significativamente impressionante, tá? Pra quem é fã de jogos de super-herói, em específico o Superman, vai ficar impressionado com o tamanho e qualidade que o projeto parece ter chegado. Nomeado como Undefeat, o game teve inspiração direta no Superman, porém com um mundo aberto interessante e um sistema de liberdade incrível. Apesar de se tratar de um projeto ainda em andamento, em fase de testes, o game ainda sim tá disponível na Steam como algo jogável, tá pessoal? Mas vale muito a pena lembrar que não é um projeto terminado ainda. Aqui o desenvolvedor disse que quis passar uma sensação de como seria um jogo de mundo aberto do Superman, e então ele compartilhou essa demo jogável, onde o jogador pode destruir quase tudo e se deslocar pra praticamente qualquer lugar do mapa. Se tratando de movimentação, o game parece bem fluido e roda no motor gráfico Unreal Engine 4. Além do mais, aqui o personagem tem praticamente as mesmas habilidades do Superman, mas com poderes ilimitados e um sistema de destruição de cenário muito da hora. Ao que se sabe até agora, o game só tá nessa fase de digamos alpha, mas pode muito bem ser um título promissor futuramente, tá galera? Eu vou deixar uma gameplay rolar pra vocês, pra vocês terem uma noção melhor de tudo isso. E é muito interessante, né mano? A gente falar de jogos que oferecem liberdade, jogos que se tratam de super-heróis, e principalmente algo relacionado ao Superman, né? Que a gente sempre, eu acredito que muita gente sempre quis ter essa experiência de voar com o Superman, um mapa aberto insano, que a gente possa explorar aí da forma que a gente desejar, igual a gente tem ali no Spider-Man, no Batman também, né? e tantos outros jogos de super-heróis, né? Então é isso, eu vou deixar o vídeo rolar, um grande abraço e até a próxima. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?